Bom, gente, agora nós vamos receber aqui no nosso programa ele, que é meu patrão, mas ele é tão gente, gente, mas tão gente que ele trata a gente como se fosse gente. Vim pra cá, Duda Calil. Seja bem-vindo no nosso programa, seu Duda. Ai, tô até emocionada de receber uma bicha tão fina aqui no meu programa, que é tão simples. Para, eu não quero que você fale assim, porque você também é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa fina assim, tanto quanto eu. Porque eu, embora o Brasil não saiba, eu vim de Belém do Pará, eu catava açaí até os 17 anos. Eu resolvi vir pra São Paulo e eu resolvi arrasar com a cara da sociedade. Hoje eu sou maravilhosa, eu sou uma costureira e eu simplesmente abalo e é muito feliz e alegre pra mim estar numa casa como essa. Uma casa bacana, uma casa toda bem decorada que a gente vê, que é uma casa de pobre. Dá pra ver aqui de pobre, com certeza dá pra ver aqui de pobre. Mas é uma casa digna e limpa. E isso é por isso que eu gosto de você, porque você é maravilhosa, você é chique, fina e importante. Nossa, o senhor falou igualzinho, é, finado Clodovil? Você conheceu ele? Bom, isso é uma coisa que eu não queria falar, mas já que você está me perguntando, eu vou falar pra você. Na verdade, gente, eu queria pedir licença aqui no seu programa. Não, o programa já é seu, né? Não, pra revelar um pouco dessa verdade também. Eu não quero... Eu gosto de nada, senhor. Não, eu não quero que você fique chateada, porque você me chamou aqui, eu acho que é pra gente colocar os pingos dos is. Eu não só conheci o Clodovil, mas eu também fui parente do Clodovil. A gente é primo distante e más línguas já disseram que, inclusive, ele me imitava no começo da carreira. Eu ficava um pouco chateado, eu achava isso um pouco deselegante, mas eu, inclusive, não queria falar muito disso, que é pra não criar um clima entre a gente, da família, sabe? Mas ninguém corta um assunto e ninguém faz nada que tem que fazer sem antes dar um presente pra alguém. Ah, não, eu adoro ganhar presente. Por favor, eu trouxe um presente pra você. Obrigada. Ah, e o bom de bicha é que é assim, as viajam muito, né? E sempre traz uma coisinha pra gente que é empregada. E qualquer coisinha a gente fica feliz, né? Isso é verdade, Rosa. Você falou mais uma das coisas que é verdade nesse planeta. Nós que somos homossexuais, posso falar pra essa câmera? Nós que somos homossexuais, a gente viaja muito, a gente é muito rica. E a gente simplesmente não tem pra quem dar o nosso dinheiro. A gente não tem filho pra levar na escola. A gente não tem mãe pra cuidar. A gente não tem pai pra cuidar, porque bicha simplesmente nasce de dentro de uma ostra, porque a gente é muito feliz. E todo o dinheiro que a gente tem, a gente gasta com animal de estimação. Então eu já tive, você já conheceu alguns, eu já tive mais de 277 animais. E dormia tudo na cama de seu carinho, gente. Você se sentiu. Graças a Deus. Como é que era pra ele pra essa casa? Era um cheiro horrível, sabe? A gente sabe. Mas é engraçado, eu trouxe pra você um gato, mas ele desapareceu. Um gato? Meu Deus, carinho, pera aí, gente. Não, inclusive eu queria pedir pra você, se a produção toda aqui é confiável. Se esse gato cagar, que bota de gato, não sai não, Charinho. Pelo amor de Deus. Bom, tudo bem. Gente, eu queria agora aproveitar pra gente encerrar esse quadro, encerrar esse programa, porque infelizmente a Rose teve um acidente, o gato fugiu, o gato desapareceu. Mas amanhã a gente volta com esse programa maravilhoso, que é... Como é que chama o programa, Rose? Rose, seu carinho, é Baby Rose. Baby Rose. Eu faço com que ela é minha amiga, sabe? É bicha também, igual o senhor. A Baby Bobolet. Isso, pai. Eu sigo ela no Instagram. Ô, seu carinho, o tempo esgotou, viu? Ô, minha querida. Foi um prazer ter o senhor aqui. Deixa eu te dar uma lembrancinha aqui e desça. Pelo amor de Deus, Rose, não faça isso. Não faça isso. Eu jamais poderia aceitar esses copos que você quer me dar, porque esses são copos que se você me desse, certamente eu teria que dar pra minha empregada, que é você mesma. Ah, seu carinho, isso é muito engraçado. Tchau, viu? Olha... Vai com Deus. Te espero na quinta pra aquela faxina. Tá bom. Beijo, beijo, Brasil. Adorei vocês. Obrigado. Obrigada.